Chorando se foi Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Dançando lampada A reportação vai estar com ele aonde for 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 A reportação vai estar com ele aonde for